Olá a você que tem interesse em peças para a Shinerai Discover e também pneu, tá? Temos pneu dianteiro, pneu traseiro, aquele ali está com a câmara de ar furada, tá? Por isso que está baixo. Vamos estar mostrando esse aqui, ó. Produto usado, tá? A gente pode falar aí que está uns 65%. Lógico, quando limpar ali vai ficar melhor a visualização. Mas esse pneu aí, ó, da marca, vamos conferir aqui para vocês, tá? Só um instantinho. É o 909019, tá? Pneu muito bom aqui. Sendo ofertado por 80 reais, pneu dianteiro para a Shinerai Discover. Interessados, contactar Guarani Auto Peça através do WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 9627, 6566. Abaixo desse vídeo você encontra um texto de descrição. Nele contém o link de vendas e acesso às redes sociais do Guarani Auto Peça. E aí